Música Toda mulher diz que é melhor ficar solteira Namora muito sem sequer ter compromisso Se for casada é feliz a vida inteira Fazem muitas brincadeiras e por isso é que eu vos digo Não esperem muito para marcar o casamento Vocês vão ver que depois vai valer a pena A vida a nós tem muito longe de intimidade Acreditem que é verdade o que diz a bolsilina Caçada também namora Também temos brincadeiras Caçada também namora Ai a vida de desada é melhor que a de solteira Caçada também namora Só sabe quem é caçada Caçada também namora É melhor ter um marido do que ter mil namorados Toda mulher diz que é melhor ficar solteira Namora muito sem sequer se chatear Se for casada é feliz para toda a vida Acredito em raparigas no que estou a falar Não esperem muito para marcar o casamento Vocês vão ver que depois vai valer a pena A vida a nós tem muito longe de intimidade Acreditem que é verdade o que diz a bolsilina Caçada também namora Também temos brincadeiras Caçada também namora Ai a vida de desada é melhor que a de solteira Caçada também namora Caçada também namora Só sabe quem é caçada Caçada também namora É melhor ter um marido do que ter mil namorados Caçada também namora Caçada também namora Também temos brincadeiras Caçada também namora Ai a vida de desada é melhor que a de solteira Caçada também namora Caçada também namora Caçada também namora Caçada também namora É melhor ter um marido do que ter mil namorados Caçada também namora É melhor ter um marido do que ter mil namorados E isso é o Yuri Isso é oلي 辨 miguel E isso é o objetivo É melhor ter um marido do que ter Slobod Alguém Saúde E a nossa saúde Bela Saúde 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 Ba Saúde 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 Obrigado.